Terça-feira chegou em Sanxia Awakening, é dia de apresentar o que nós teremos de novidades na atualização de amanhã. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Renk Sanxia e bora! Então chegando aqui na nossa atualização, teremos aí o banner duplo do Saga Sapuro, que é um personagem cheio de especial comentários. É um dos melhores suportes hoje do game para potencializar o dano dos seus DPS, que já causam muito dano. Inclusive o Hada SD também combina nessa vibe, beleza, de ficar mais fortalecido graças com o plano da outra dimensão do Saga Sapuro em campo. Ao contrário do Gestalt, que não fortalece em nada o nosso Hada Sangue Divino. E, não, não sei, né? Será que o Gestalt, os ataques passivos dele contam? Eu acho que não. Mas vou fazer esse teste aí também, vou fazer um vídeo de parceiros, cautas e banimentos para o Hada Divino aí, deve sair talvez quinta-feira para vocês. Então, continuando aqui, é um banner legal por causa do Saga Sapuro, eu vejo alguns jogadores comentando Ah, o banner vai ser Paipa porque dá para pegar o Gestalt, tipo, ninguém quer Gestalt, né? Então, o lance é, você vai pegar fragmento do Saga Sapuro, tá certo? Você vai ter uma possibilidade de sair o Gestalt, mas também vai ter a possibilidade de pegar o Saga Sapuro e você tem uma possibilidade de pegar um Aldebaran normal, um Milo clássico. Então, não vai fazer muita diferença. Então, a galera que está desmotivada aí, eu acho que é indiferente. Só vai ter dois personagens a mais dos 300 que tem para sair um S na hora do brilho dourado, beleza? E o lance é pegar para o fragmento. Dá para coletar alguns fragmentos agora ou pedir pela Astura da Legião, já que não temos aí o treinamento. Então, não teria que ter pressa, assim. Mas o Saga Sapuro, realmente, é um personagem que vale muito a pena aí ter na conta. Teremos o livro da Onipotência do Lune, retornando à pele, né? Então, teremos o evento de skin do Saga Sapuro, já tem aqui as skins, já a imagem é essa daqui, ó. Teremos o Sukiô, a Sasha, né? Que eu falei para vocês, que a galera estava falando, que seria a Sasha que viria como o principal, né? O SS, SX, na verdade. Teremos aí o Sukiô e também essa Pandora. É qual Pandora? É a comandante? Acho que é a comandante aqui, né? A dos ursinhos. Então, essas aí serão as novidades de hoje, ó, de amanhã, né? Para quem quiser pegar. Eu só não tenho ali, eu não tenho o do Sukiô e não tenho o da Pandora, né? Mas acho que eu vou dar aquela escapada. Mas, enfim. Continuando, teremos aí, já temos, né? O Radar SD nos duelos sagrados, desde ontem. Então, já dá para testar ele. Já tem até a informação aqui, ó, desde o dia 3 de abril até o dia 17 de abril. Na semana que vem vai ter o banner dele e ainda a gente poderá jogar. E teremos o Compartilhar Milhões de Pedras Preciosas, que é esse outro evento aqui. É um evento mais peitinho. E de acordo com essa imagem também, a gente já vê aqui, ó, abril, dia 8, né? Então, teremos também a segunda rodada do PVP Mili. E falando do PVP Mili, eu fiz uma enquete apresentando para vocês o... O que que... O que que eu... Não. Fiz uma enquete para ver de vocês o que vocês acharam desse novo PVP Mili. Eu já trouxe o vídeo do que eu achei dele. O vídeo em questão é esse daqui, Mili melhor ou não, né? Eu respondo nesse vídeo. E aí eu abri a enquete que tá aqui o resultado do que que a comunidade achou do PVP Mili, né? Porque ali é a opinião de um jogador. Eu, no vídeo, é a opinião de um jogador. Aqui é a opinião de 3,66 jogadores. Então, é uma mostragem muito melhor para a gente ver a quantidade de jogadores que estão satisfeitos, satisfeitos ou tá nem aí. Vamos lá. Apenas 7% curtiu, poderia ser fixo mesmo com menos prêmios. É tipo assim, eu acredito que a maioria dos jogadores que escolheram essa parte aqui vai ser a parte do... Que não joga PVP Mili, né? Usa PVP mesmo. Então, preferem abrir mão dos eventos mensais. Já vou skipar 3 PVPs, Mili PVP, para chegar ao Mili PVE, por exemplo. E aí eu gasto os bilhetes e pego uma recompensa melhor. Eles não estão nem aí para isso. Então, tipo assim, a galera aqui, mesmo que aqui seja um terço, esse evento do Mili que tivemos hoje, de recompensa de um PVE Mili, né? Que você faz. Ou você só dois terços de um PVP Mili que você esquiva para juntar os bilhetes para um PVE Mili. Eles ainda preferem que essa temática, né? Seja aí garantida. Não curtiu? Preferem aguardar o Mili PVE e gastar os bilhetes. 66%. Então, a grande maioria, dois terços aqui, que participaram da enquete, preferem a vibe como era antigamente. Chegou o PVP, eu skipo mesmo. Tô nem aí. Pegam lá meus 8, 10 bilhetes. Depende do tanto que a gente vai conseguir dropar aí no mês. Até chegar um Mili PVE, que nós recebemos 4 no ano. 3 a 4 do ano. Temos o Dimensão. Temos o Poseidon. Temos o Bolo. São 3 Mili PVE no ano, né? Que eu me recordo. Que esse aqui, igual eu disse no vídeo, poderia se tornar um PVE Mili. Aí seria legal, né? E terá 4, 2 PVP, 1 PVE. 2 PVP, 1 PVE. Eles poderiam fazer essa mecânica também, pra deixar mais previsível e não ficar sempre ansiosos. Ai, será que vou ter PVP Mili ou PVE? Isso é um pouquinho chato, mas enfim. Vai de acordo com a estratégia deles. A surpresa. Prefiro o Mili tradicional com PVP. Tem 22% dos jogadores que fazem questão que tenham o PVP Mili PVP. Eu também sou dessa vibe do PVP. Eu acho legal. Eu já consigo jogar. As recompensas são menores. Às vezes eu gasto aí 5, 6 bilhetes. Que aí eu vou perder, sei lá, 600 diamantes. Mas eu acho legal. Eu acho legal também fazer o vídeo pra vocês. Deu flopando a maioria das vezes. Às vezes não mais. Mas a maioria aí, eu dou uma flopadinha. Então, a maioria quer esse PVP Mili PVP. Porque é um PVP diferenciado. Tem umas regrinhas legais. É bacana. Regrinha diferente. Eu sou desses que gostam de regrinhas de PVP diferentes também. E é quando a gente tem a oportunidade no mês. De jogar um PVP com regrinhas diferentes. Então, fica aí 22%. Então, esse é o número até que me surpreendeu. A gente sempre ouve falar. Ah, mas a galera não gosta de PVP Mili PVP. Porque vai ficar esquipando. E a gente vê que é 22%. Não é um número tão baixo assim. Se a gente colocar aqui esses 12% aqui e dividir por 2. Vai aumentar 6% em cada um. Então, vai ficar 1 terço. Gosta aí do PVP Mili PVP. Mas vamos lá. E 5% não estava ciente que teve alterações nas premiações no momento que eu fiz a enquete. Porque eu coloco essa opção. Porque tem gente que não sabe da premiação. E aí, vota bem aleatório no jogo, na enquete. Então, quando eu faço essas enquete, eu sempre gosto de colocar as informações de quem não está ciente. Para não clicar só para ver o resultado. Porque tem as pessoas que clicam só para ver o resultado. Porque eu sou assim também. Ah, não tem a minha opção? Porque eu não vi o vídeo. Mas eu quero ver o resultado. Vou lá e clico. Então, eu coloco aqui já a informação também. A pessoa clica. Não contabiliza. E se ele quiser, já tem um vídeo ali no post também. Beleza? Então, tá. Esse aí, então, é o resultado da enquete. Nós teremos aí algumas novidades para esse mês. Então, gostaria de falar as datas para vocês aqui também. Como nós vemos, nós teremos mais um Mili PVE. Se não tivesse, é esse aí do ano novo chinês, que já passou, né? Ano novo chinês é janeiro. Mas, enfim. A gente está recebendo aí em abril. No caso, teremos mais um desse evento essa semana. Então, mesmo que a semana ali na nossa atualização está muito fraca, nós temos o Gato da Fortuna, né? Que a maioria já rodou aí ontem. Está no vídeo de ontem também. E também é até domingo, para quem não conseguiu fechar o gatinho para tentar mais algumas tentativas. Teremos lá o Mili Fera do Ano Novo no sábado e domingo. São dois eventos aí adicionais que nós teremos para essa semana, que vai estar além da nossa atualização. Esse evento do Mili dá um upgrade nas recompensas da semana, né? No montante da semana dá umas recompensas aí bem legal também. Então, as recompensas vão ser ok. Mas, de quarta a sexta e segunda e terça da semana que vem, vai estar assim bem pai aí no quesito recompensas coletadas. Temos também o Campeonato de Amiel, tá? Eu esqueci de falar para vocês ontem, mas está aqui, né? Para você ganhar aqui os seus bausinhos também. Então, tive uma vitória e um desisti para fazer aí as missões rapidinhas também. O Radamanx, possivelmente, ele vai ser o próximo banner, tá certo? Eu vou trazer ainda mais dois vídeos, pelo menos, do Radamanx. Um na quinta e talvez mais um no sábado ou no domingo, referente ao Radamanx também. Para você já ir preparado, referente ao Skip ou não, do Radamanx, Lost Canvas. Lost Canvas não, é Sangue Divino, tá certo? Então, teremos mais conteúdo dele aí, motivos para pegar ele e motivos para não pegar ele também. Quer dizer, os motivos para pegar eu já dei vários. Mas eu ainda vou fazer no final de semana motivos para não pegar o Radamanx e um de combos, né? Que vai ser o de quinta-feira aí. No fim de semana vai ser para não pegar. Raio para vocês lá em cima. Tá com aquela chuva de graniz em vocês. E, no caso, é só para vocês irem mais consciente na decisão se realmente vai valer a pena esquisar ou não. Beleza? E talvez na segunda-feira, que já é semana que vem, eu dou minha opinião final, referente às minhas expectativas para o Radamanx, porém, às minhas, né? Do que eu pretendo fazer com o Radamanx na conta. O Shura Sapuri, possivelmente, ele deve chegar para a gente no dia 19 ou no dia 26. Eu acredito que ele chegue no dia 26. Normalmente, o CR chega na última semana ou duas semanas depois. O Shura Sapuri deve chegar amanhã, né? No servidor chinês, que eu vou fazer o vídeo. O segundo vídeo do dia. Para quem não sabe, são dois vídeos diários. Um de manhã e um à noite aqui. O segundo vídeo do dia da quarta-feira, que vai ser o da atualização de manhã. O da noite deve ser o da Shura Sapuri. As minhas primeiras impressões. E vou fazer live jogando com ele também. Inclusive, hoje, devo fazer live de duas às quatro. Aguardo vocês também lá no canal de lives. Ontem não deu, mas hoje estou mais disponível. Então, duas às quatro. Aguardo vocês, quem puder participar, para a gente jogar duas horas de Wester Galáxica e subir aí a ranqueada, né? E é isso, né? Referente às novidades para esse mês. Afrodite Divino, provavelmente, vai chegar aí mês que vem. E deve sair, talvez, as suas gameplays já na quinta ou sexta-feira. Então, fica bastante atento. E se eu receber essas informações da galera que divulga para mim, quanto mais cedo, mais cedo teremos aí vídeo do Afrodite Divino. Que pode até mesmo adiar os vídeos do Radaman, que está programado para quinta-feira. Tá certo? Então, é isso, galera. Essas foram as novidades de hoje. As programações para o mês, também, referente à data de lançamento. Afrodite Divino, mês que vem, talvez, primeira semana, né? Igual está vindo aí o Radamanx para esse mês também, né? Voltando aqui, talvez o Afrodite Divino chegue nos Duertos Sagrados dia 1º ou dia 3, né? Então, sem contar com o Radamanx, Choro Sapuri, daqui duas ou três semanas. E Radamanx já semana que vem, beleza? A gente se vê no vídeo da noite, que deve ser um vídeo de PVP aí, corte da live, para quem gosta daqueles vídeos de PVP. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Da recompensa total de 1 mili PVE ou, sei lá, 2 terços de 1 mili PVE. Não, agora eu fiz, eu fiquei confuso. Não, agora eu fiz, 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 eu fiz